E galera, vamos dar um passeio hoje em Ribeira, dar umas voltas aqui para ver as novidades que tem. E galera, vamos lá. E galera, vamos lá. Essa rua é a que faz divisa entre o Brasil e o Uruguai. Um lado Brasil, outro lado Uruguai. Esse lado aqui é o Uruguai, onde é Ribeira. E esse lado aqui é Santana do Livramento. Aí ali fica a Praça Internacional, que é onde tem o obelisco e as duas bandeiras. Aqui fica os camelôs, fica bem na divisa. E essa rua que desce é a Avenida Sarandi, uma avenida bem movimentada e muito conhecida pelos free shops. E aqui bem na praça ficam uns artesanatos aqui em couro, umas coisas bem legais aqui. Bastante estilo gaúcho assim, com artesanatos bem bonitos. Decoração pra casa, pra casa, pra quarto, mateira. Olha só que trabalho lindo. Olha só que trabalho lindo. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa fronteira aqui, Brasil-Uruguai. Aqui na pontinha do Rio Grande do Sul. Não deu pra filmar dentro das lojas lá no free shop em Ribeira, porque não é permitido. Então o que dá pra fazer pra mostrar pra vocês é essa fronteira, que é essa divisa bonita aqui entre os dois povos, dividida por uma praça. E aí 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 Bem pessoal, chegou a hora de mostrar o que a gente comprou hoje aqui em Ribeira, aqui nos free shops. Daí eu vou mostrar o que eu comprei e cada um vai mostrar o que comprou, o que ganhou. Uma das coisas que eu comprei foi esse acessório aqui pra botar no cinto. Eu costumo usar cinto e calça comprida, sempre calçadinhos pra trabalhar, daí eu comprei esse acessório aqui que tu coloca no cinto. E daí tu pode botar aqui o martelo, aqui o lápis, a trena, as ferramentas, tudo aqui nesse acessório. Eu também comprei essa lâmina aqui pra ser circular, de 60 dentes e essa escova de aço aqui que eu tava precisando também. Novamente comprei dessa marca total, que tá entrando muito forte aqui na região. E o jeito de vender é um pouco diferente aqui do Brasil. Eles têm uma estante que é só da marca. Então tem toda a linha de produtos da marca. Aqui no Brasil você vai numa loja e quer comprar uma furadeira, daí vai lá e tem uma de cada marca. Aqui não. Aqui a marca coloca um estante e coloca todas as ferramentas dela, a amostra ali pra vender. Pessoal, o meu recebido aqui foi o doce de leite, porque eu tinha pedido pro Gia trazer pra mim. E ele foi lá na loja e comprou enquanto eu tava em outra loja olhando. Aí como eu falei pra vocês antes, eles não deixam a gente filmar dentro dos free shops. Então a gente olha as coisas, faz as compras e não pode filmar lá dentro, só na rua. E outra coisa, como a gente mora aqui, a gente mora muito perto, então a gente tá indo ali sempre. Então toda vez que tem uma novidade, alguma coisa de ferramenta, alguma coisa nova, a gente vai lá e olha, ou alguma coisa que o Gia não tem ainda, ele vai lá e compra. E esse doce de leite é algo que a gente adora, que é daqui. Então toda vez que acaba aqui em casa, a gente vai lá e compra. E hoje era o que eu queria, ainda era esse o meu recebido, né? Então é isso. E agora a Helena vai mostrar o que ela ganhou hoje. Eu ganhei uma tinta nova e aqui tem um índio e aqui também. Fala certinho. E essa tinta aqui é pra tu fazer pinturas, né? Olha só, bem legal o que tu gosta, né? Deixa eu vermelho. Gente, marido. Tá, e o que mais foi as tintas? E o que mais que tu ganhou pra usar a tinta? O que que tu ganhou novo? Que o teu tava velho e tu ganhou um novo pra tu usar as tintas? Um pincel. E também a mãe comprou uma cola Tenaski pra tu fazer os teus recordes, tuas colagens, que a prof manda da escola. Olha lá, uma cola bem, bem novinha, Betinha. Mãe, olha, traz um pouquinho da cola. Não, é, esse aqui é pra fechar. Também comprou lápis novo, canetinha, lápis... Apontador. Olha, mamãe, o que eu queria. Olha aqui. É teu, é teu. Queria um lápis apaga. Um lápis que apaga? Lápis borracha? Sim, que escreve esse borracha, fazer assim. É, tu gostou, então? Sim. Então tá bom, então. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.